Belezinha galera, estamos aqui para mais uma parte do nosso detonado A próxima missão exige que a gente volte aqui ao covil dos assassinos, né? Então é pra cá que nós viemos Vamos seguir aqui Como estás meu amigo? Tô bem e você? Maneiro aí? Tranquilão? Pô maneiro, cara educado, show de bola Então vamos seguir aqui Ao encontro da galerinha aqui Então aqui, sequência 5, memória 0, né? De volta ao conselho Não sei se vai ser só uma ceninha ou o que vai ser Pareces horrível Por meses eu estive em contenda com a Irmandade, a Assembleia Nacional e o Rei Juntos eles têm a perficácia política de um conselho especialmente imbecil Isso deve servir de desculpa para a minha aparência Eu não quis insultá-lo, mentor Estou apenas preocupado Esqueças de mim, Arno Chores pela França Mas chega de política Espero que tenha notícias melhores para mim E quanto aos que mataram o Lorde de Lasset? Já era Só falta o Latouche, né? Pistolinha marota Fique com isso Não será de utilidade mofando em uma cripta Carregue com honra Obrigado Eu irei Antes de alguém pergunte, né? É... Caso, né? Isso é mais na verdade para a galera nova Galera que chegou no canal agora Galera que já assiste alguns detonados Já sabe por quê Porque eu jogo com o jogo dublado em português E mantém as legendas É para caso a galera que esteja assistindo Perca alguma coisa Não consiga entender alguma coisa Ou em algum momento Eu esteja falando alguma coisa Tipo agora, né? E acabe atrapalhando alguma cena Ou alguma conversa importante do jogo A galera pode simplesmente ler Entendeu? Assim ninguém perde nada Por isso que Eu deixo o jogo em português Com as legendas ativadas Esse é o único motivo de eu deixar Tanto o jogo quanto as legendas É... Tudo ativado aí Só por isso mesmo Eu poderia ter esperado acabar a cena Para dar essa explicação Mas tudo bem Mas eu vi a cena rolando A... A legenda A dublagem E achei que alguém poderia estar se perguntando Por que esse cara deixa a legenda ligada Se o bagulho está dublado, né? O maluco retardado, né? Mas a explicação é essa Só para... Ninguém perder nada aí Beleza? Bom, deixa eu marcar aqui O ferreiro Dificuldade 3 Não tem problema não Vamos que vamos Está ali a exatos 385 metros E eu falo com vocês novamente Quando a gente estiver lá Belezinha, galera Estamos aqui Em frente à missão O ferreiro Sequência 5 Memória 1 Então vamos começar logo O jogo vai falar para vocês Se essa é uma missão de alta dificuldade Se o nível de vocês estiver abaixo Né? Da dificuldade da missão Imagino que seja mais da abordagem Né? Que você pega para cada missão Do que uma dificuldade em si Bom, vamos lá então Então já deu para ver Tem bastante inimigo Vocês já estão vendo dois brutinhos ali, né? Contenham É apesar de vocês estão vendo ali Brutos ensandecidos Contenham O ímpeto de Tentar atirar deles daqui Não vai dar certo Se joguem aqui E aguardem Esse guardinha vai parar Exatamente onde interessa a gente Menos um guarda Agora sim E agora sim Um bruto ensandecido Vamos ver se ele faz um serviço decente Vamos ver se a gente já consegue Pegar esse aqui também Melhor esperar um pouco Para ninguém passar na frente Ele deve voltar para a porta mesmo Tem dois Mano ensandecido Então alguém já passou Na minha frente Mais um bruto morreu Mas tem mais bruto aí Bom Deixa essa galera se matando Se a gente vai Seguindo por aqui Não, 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 não Não era bem isso que eu queria Não era exatamente isso Que eu queria Mas Ok, então, né Não, não, não Ok, primeiro deixa eu tentar Achar uma porta Hum, ali tem uma entrada Por esse lado de cá Eu não tô vendo Nenhuma entrada Seria bom me livrar daquilo ali Antes de entrar Talvez Acho que seria Seria uma boa Sempre bom se livrar de sniper Antes de qualquer coisa Até que não dá Pra assassinar Esse mano Cai logo, mano Vai, vai, vai Que eu quero saquear você Valeu, obrigado Será que eu consigo Ensandecir aquele bruto ali Quem sabe Beleza Opa Não era exatamente isso que eu queria Não era exatamente isso que eu queria Mesmo Fui um pouquinho demais Vamos abrir essa porta aqui, então Hum, opa Agora sim Beleza Hum, ali tem um brasão Hum, já encontrei meu alvo Já Tão rápido Não gostei dos erros que eu cometi nessa missão Mas enfim Qual é, mano? Beleza? Conheça esses olhos de cores diferentes, hein Não confio em ninguém com olhos de cores diferentes, hein Muito bem, vamos Não Eles estão vigiando a entrada da frente Precisamos descer as escadas e atravessar Segue-me, então E fique em silêncio Será que dá pra confiar nesse mano? Tem muita gente pra eu matar aqui, brother Será que esse cara vai vir? Vai não, né Tá, né Beleza Se você diz Vamos lá, galerinha Quero saber exatamente pra onde vocês vão Lênia, filho da puta Que diabos Por aqui Sim Certo Deixa eu saquear essa galera Só pra ver se eles têm alguma coisa útil Já deu pra entender mais ou menos O que a gente vai ter que fazer aqui, né Passar de um lugar Passar pra uma área Eliminar todos os guardas Antes do carinha Vamos aí Deixa eu dar uma olhada aqui Se guarda Não vai pra lá, não Esse cara nem tinha me visto Mas tudo bem, né Vamos Cara, nem tinha me visto Ele só viu o cadáver ali atrás, né Deixa eu saquear essa galera aqui Pode ser que algum deles tenha lâmina Fantasma Eu acho difícil, né Nunca encontrei lâmina fantasma com esses caras, não Geralmente é bomba de fumaça Bomba cereja Bomba cereja Essas coisas assim Não sabia que ele olhava pra trás Tendo que usar a visão Porque tá meio escura aqui na minha tela Continua Beleza, assassinato duplo resolveu aqui Se vocês tiverem Se vocês tiverem um assassinato duplo, né Se vocês não tiverem Já vai ficar um pouco mais difícil Aquela parte ali Um, dois, três Quatro, né Beleza Se aquele ali não se virar Eu só preciso esperar aquele ali voltar E eu pego todos esses três tranquilamente Parece que nenhum desses três se mexe Só aquele ali Não, 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 não Esse aqui se mexe Deixa eu só dar uma olhada Melhor aqui na Na movimentação deles Pra eu não dar de cara com ninguém voltando Aquele ali não se mexe E aquele de lá não se mexe Só esses dois se mexem Ok, então Você agora Vem cá Beleza Ah, beleza Já vi os caras ali Fica aí então, mano Aguenta aí que eu já volto E aí Ah, 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 ah. Tchau. Calma A gente vai pegar ele aqui por cima Acho que dá pra pegar ele por aqui Aba, gastei duas, cara Deixa o Ferreiro ir Boa, Ferreiro Que isso, velho Achei que tu era só um bobão aí, rapá Matou o cara Pô, odeio quando acontecem essas paradas, velho Era só pra usar uma bomba de fumaça só Engraçado é que o cara tá correndo Se eu correr, eu passo, cara Vou ter que ir meio que andando Meio que correndo Passo de cada vez aqui Porque senão eu passo, cara Foi bem tranquilinha essa missão, né Bem tranquilinha até Obrigado, amigo Gostei bastante Gostei bastante da missão Talvez tu possas retribuir, por favor Mas tem uma, tem um local que realmente ali Se você não tiver o assassinato duplo Você vai acabar entrando em contato, em combate Então é bom que vocês tenham comprado aí o assassinato duplo Pra poder Passar ali Daquela salinha ali Próximo do final já Vocês viram ali Tem um guarda que abaixa em frente a uma estante Depois tem dois guardas de costas O que eu descobri O assassinato duplo ali É muito importante Foi o que descobriste? Sim Eu creio que sim Mas não sabia como encarar De qualquer modo Fui descuidado E Lafreniere descobriu os meus esquemas Manteve-me em prisão domiciliar desde então Eu faço o que lhe mando Ah, mas principalmente Onde posso encontrá-lo? Bom Lafreniere é um homem difícil de encontrar Pouco tempo atrás Eu ouvi falando Sobre proteger as entregas Em L'Aloble Parecia algo sombrio O que quer que fosse Se eu puder perguntar Por que todo esse interesse dele? Segredo, rapaz Ele matou alguém muito querido pra mim E tu sai contando isso pra todo mundo? Eu entendo Minhas condolências Virão a tua procura novamente Tu precisas sumir Sim, farei isso Mas vê se dessa vez some direito, né? Porque da última vez Tu não sumiu direito, velho Mano, deixa eu apertar o E aqui Só pra ter certeza que acabou Se não vai ter nenhum portal Nada disso Foi mesmo? Acabou? Acabou, beleza Então com isso a gente completa Mais uma parte do nosso detonado Eu espero que vocês tenham curtido Não deixem de se inscrever no canal Não deixem de curtir os vídeos E é isso aí, galera Eu vejo vocês na próxima parte Um grande abraço a todos Valeu! E aí Não deixem de curtir os vídeos Não deixem de curtir os vídeos